Vem lá no céu uma lua existir E vem no sol, no seu mundo triste O seu olhar sobre a terra lançou E veio procurando por amor E o seu mar frio e sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Luz que banha a noite e faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a vida dessa paixão vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que amor não se acabe Se cada um faz a sua história A nossa pode ser feliz também Se um coração diz que sim a paixão Como pode o outro dizer não Luz que banha a noite e faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a vida dessa paixão vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe 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 A minha filha